Música Tudo pronto para o início de segunda etapa aqui no Campo Macario Saída de bola pertence à equipe da Roma que vai vencendo por 1 a 0 O gol do Regis no comecinho da primeira etapa Olha isso, vai lhe ajustando os últimos detalhes Ele autoriza, a bola rola e você ligado aqui na TV Arama Sancurte O segundo tempo decisivo da grande final da categoria Master Série A Do torneio Pé na Bola 2015 A equipe do Real Madrid já tenta apertar ali a saída de bola Fica complicada a saída da Roma e o Marquinhos acabou fazendo a falta Para esse segundo tempo parece que nós tivemos uma alteração na lateral esquerda da equipe da Roma O Pedretti estava jogando por aqui e acabou saindo Quem entrou no lugar dele foi o Fernando O Pedretti estava com a camisa número 5 Aí o levantamento para o campo de ataque, a posição é legal Veio a bola do lateral, cruzamento vem, chega para afastar ali o Regis Aí o Lobo de primeira com o Raul Aí o Raul se perdeu ali no espaço, acabou perdendo a bola Carrega para o campo de ataque a equipe do Real Madrid Tentou cruzamento, a bola ficou em cima da marcação Chegou ali para afastar com seriedade o Beto Não quis saber de brincadeira, botou pela linha lateral Vem o Pirulito na cobrança A movimentação ofensiva da equipe do Real Madrid Aí a bola acabou se perdendo pela linha de fundo Só o tiro de meta que favorece a equipe da Roma Que não tem pressa nenhuma, vai vencendo o jogo Reinaldo Leiva, segundo tempo começa E a equipe da Roma vai vencendo por 1x0 É, o Real Madrid também está vivo no jogo Uma equipe que tem um potencial ofensivo Está faltando hoje nessa decisão a companhia para o Camata Está um pouco isolado A Roma está tentando cadenciar o jogo É claro que isso é uma decisão importante Você dosar o ritmo Mas também não pode abdicar tanto assim de atacar Não pode ficar muito tempo sem atacar O jogo está bem equilibrado A Roma começou melhor, mas o Real Madrid igualou as ações Está tudo em aberto por aqui nessa grande final Da categoria Master na Série A Anderson, teremos muitas emoções até o final desse jogo Veio tentando carregar para o campo de ataque a equipe do Real Madrid Aí o Edivaldo Puxou para o lado esquerdo Fez abertura de bola Boa, finta para cima da marcação Cabe cruzamento Aí bateu mal na bola Ela fica tranquila ali nos pés do Maurício Não rifa a bola a equipe da Roma E aí acaba se complicando na saída Dominou, tentou limpar o lance Ficou na cara do gol, pode pintar o gol de empate Passe atrás, Camata bateu de pé esquerdo A bola vai para fora Na boa jogada do Sampaio Conseguiu ganhar o espaço ali no meio da defesa Deixou atrás com Camata Que acaba jogando para fora E a Roma perde a primeira grande oportunidade Nesse segundo tempo, Renato É, a gente está dizendo que o Real Madrid está crescendo Desde o finalzinho do segundo tempo E essa bola o Camata pegou com curva Tirando do goleiro Deu azar que ela passou raspando ali o gol Quase, quase o empate do Real Madrid Estou dizendo que a Roma está chamando demais o Real Madrid para o seu campo E isso quando acontece Seu adversário vai exercer uma pressão sobre você E a equipe da Roma está precisando de saída pelas laterais também Viu, Anderson Alçava Está afunilando às vezes o jogo pelo meio E não está explorando seus dois alas por aqui O Raul vai se levantando ali com a ajuda do Camata A Roma também não tem pressa nenhuma, né? Quanto mais o tempo correr, melhor para a equipe da Roma Que vai vencendo por 1x0 O Camata falou ali para o Raul Para ele sair de campo Se ele não estivesse se sentindo bem Outro atendimento Com o Maurício Levando a mão ali a virilha A Roma já prepara duas substituições ali O Raul vai saindo pelo fundo do campo O Maurício vai saindo pela lateral Prejuízo para a equipe da Roma a essa altura do jogo, Renato É verdade, o Maurício estava bem na partida E não tem mais condições mesmo Já deixou o gramado Isso aí torna o Real Madrid agora Uma equipe que tem um a mais ali Porque perdeu a Roma, um jogador importantíssimo O Camata está jogando aqui em uma posição Até um pouco mais recuada do que o normal Ele está voltando para buscar o jogo É claro que ele não tem já a mesma movimentação De alguns anos atrás A gente que viu o Camata jogar até em seleções aqui do Aramaçã Contra veteranos do Corinthians, Palmeiras e São Paulo Hoje ele está jogando uma função um pouco mais de armação E chegando sim também à frente Ele é um jogador bastante oportunista, viu Anderson? E a equipe da Roma é quem desce para o campo de ataque Aí o Rogério limpou o lance Pé esquerdo, bateu para o gol Ou a bola acabou se perdendo à direita do goleiro Pedretti voltou para o jogo Para jogar na lateral esquerda Imediatamente ele já falou com o Fernando Para ele voltar para a posição de origem dele Aí posição de bola A equipe da Roma Aí o Pedretti Camisa assim com as costas Faz o levantamento para o campo de ataque Então toque de cabeça O Rogério conseguiu ganhar Foi para o chão Não é falta em cima dele Conseguiu ganhar bem o Rogério Ficou caído no lance A vitragem parou Pegou a falta É uma falta perigosa para a equipe da Roma E o que o Rogério vai dando de trabalho Para essa defesa do Real Madrid e Reinaldo Bom jogador esse Rogério Não é à toa que é o artilheiro da competição Com 43 gols O Rogério Canavesi Jogador que tem o cheiro do gol também Falta aqui pelo lado esquerdo ofensivo Da equipe da Roma Marquinhos está na bola É uma falta muito perigosa Aquela bola que se o Marquinhos bater direto para o gol Complica a vida Do goleiro Se cruzar na área Fica pior ainda A bola vem direta Conseguiu espalmar pela linha de fundo É escanteio Foi bem demais na bola o Garça Marquinhos bateu direto com o perigo E o Garça estava atento no lance Reinaldo Ah o Garça voou Bateu asas e foi lá buscar Uma bola extremamente difícil Veio com curva Bom goleiro o Garça Mais um escanteio Que favorece a equipe da Roma Foi assim Que saiu o primeiro gol Comecinho do primeiro tempo Vamos chegar na marca de 6 minutos e meio Marquinhos na bola Pé direito Está autorizado Levantamento vem A bola curtinha Saiu do gol do Garça Deu um soco na bola Arremesso manual Que favorece a equipe da Roma Pedrete é quem vem para a bola Está jogando ali na linha de fundo Quero marcação Tento domínio Puxa Prende Faz o giro para cima da marcação Marquinhos Linha de fundo Fez o passe com o Rogério Limpou para o pé direito Ficou sem o ângulo para a batida Conseguiu se virar A zaga do Real Madrid Fala ali pelo lado esquerdo Acabou correndo demais Não conseguiu Evitar uma saída de bola O Baroninho Cobrança de arremesso lateral A equipe Da Roma ali pelo lado direito Levantamento que vem aqui Para o campo de ataque Subiu Tocou de cabeça Tenta sair jogando A equipe do Real O Valdeci Consegue se virar E está jogando com o Pirulito Se virando como pode A equipe do Real Madrid Conseguiu se virar bem O Edivaldo acabou sofrendo a falta Aí o Pirulito Faz o passo no meio O Edivaldo A canhota Ele deixa mais atrás Chicão faz a abertura de bola Buscando aqui do lado direito Cabe cruzamento Bola na linha de fundo Vai tentar levantamento Para dentro da área Subiu Tocou de cabeça A zaga Bola ainda sobra Chicão Pé direito Tentou bater Aí o Lobo Conseguiu aliviar a pressão Levantamento vem aqui Para a campo de ataque Jogou no vazio Dominou no peito Colocou no chão E saiu jogando bem O Anderson Aí o Marquinhos Pelo lado direito Menina encarava na cação E solta mais atrás E o Fernando Tem o Poulan Saiu jogando no meio O Beto Solta aqui do lado esquerdo Até a bola chegar No pedrete Começando com o Rei Se vem no meio Tem liberdade Tem espaço O Rogério Carrega para o meio Cabe até o tiro Pé direito Ele vem carregando Abriu o espaço Bateu para o gol O Garça caiu bem Para fazer a defesa Aí o Regis Subiu Tocou de cabeça Edivaldo Para a marcação Tentou o passe no meio Escorregou no lance O Regis Conseguiu se recuperar Fez o passe mais atrás Ali o Sampaio Cruzamento Vem para dentro da área Conseguiu subir Tocar de cabeça O Anderson Aí o Chicão Bela inversão De bola do Chicão Buscando o Pirulito Aí o Edivaldo Fez o passe Lá dentro do Sampaio Dominou Puxou para o pé direito Clareou o lance Tentou bater para o gol A bola ainda sobrou Pé esquerdo Bateu Ela vai à esquerda Do goleiro A tentativa de finalização Da equipe do Real Madrid Chegava bem aqui Para o campo de ataque O Sandro A equipe da Roma Vai sofrendo pressão Reinaldo Leiva É a segunda chance Claro que o Real Madrid Teve na segunda etapa O Sandro bateu bem Também colocado Ela passou muito perto A Roma que estava saindo Mais para o ataque Agora sentindo a pressão Do Real Madrid Volta a ser acuado O jogo está muito bom O Real Não fica lá atrás Está pressionando A saída de bola De novo Da equipe da Roma Que não tem mais Aquela facilidade toda De tocar Como a Roma É uma equipe Que toca bem a bola A Ana A senhora consegue Por muitas vezes Até envolver o Real Madrid Mas o Real nesse momento Tem a pressão Tem o domínio Territorial do jogo Aí o Alemão Tentou a finta Para cima do Pedretti Falta em cima do Alemão É uma falta Que pode levar a perigo Para a equipe da Roma O Edivaldo É quem vem para a cobrança Pelo lado direito Ofensivo E essa bola É venenosa Para o Tuquinha Maurício levanta ali O apito Só na autorização dele O Edivaldo está na bola Movimentação lá dentro da área Toma a distância O camisa 10 Da equipe do Real Madrid São três jogadores na barreira Está autorizado Pé esquerdo na bola Ele tentou bater direto A bola ficou na barreira Ainda o Edivaldo Teve sangue frio O Edivaldo Para virar essa bola Pirulito Camata Pé de bola lá dentro Pé esquerdo Ele tenta o cruzamento Chega para afastar a zaga Sobra de novo com o Real Aperta a saída de bola Consegue ganhar a equipe da Roma Vem Rogério Tenta descer na velocidade Prendeu o jogo Fez o giro Para cima da marcação Encarregando para o lado direito Espera a passagem do Lobo Ele segurou demais Já se recompôs A defesa da equipe do Real Madrid Carregando para o meio Aí o Rey solta Com o Beto Pé direito na bola O Beto bateu de muito longe Acabou se perdendo A esquerda Do goleiro Garça Saída perigosa Da equipe do Real Madrid Pedretti domina Faz o passe no meio Não conseguiu Domingo Marquinhos Botamento aqui Para o campo de ataque Bom domínio do Sampaio Dominou Já carregou Para o campo de ataque Caiu Falta em cima dele O Sampaio faz um ótimo Segundo tempo E Anderson É um jogador insinuante Não tem medo de partir Para cima Está dando muito trabalho Da defesa da Roma Que não está conseguindo marcar O bom camisa Número 35 Da equipe do Real Madrid É uma falta Praticamente frontal Ao gol do Tuquinha Tuquinha vai ali Armando a sua barreira Uma falta Muito perigosa O Camata É quem está na bola Para bater de pé esquerdo Autorizado o Camata Pé esquerdo na bola Ele bateu Colocado Para fora Vai a esquerda O Campeão está jogando no meio O Campeão está jogando no meio Tentativa de inversão Para o lado esquerdo Do Sandro A bola acabou ficando Com a zaga Da equipe da Roma Aí o Rogério Impulante Livrando a marcação Acabou sofrendo a falta Maurício Ia dar vantagem Como não teve vantagem Acabou voltando atrás E pegando a falta 1 a 0 Vai vencendo a equipe da Roma Marcado pelo Regis No comecinho do jogo Colocando a bola Vai ajeitando Para tentar Jogá-la dentro da área O Marquinhos Chegamos a marca De 14 minutos Está autorizado Pé direito na bola Ele bateu rasante A bola vai sobrando lá dentro O Lobo tentou o domínio A zaga chegou afastando Aí o Sampaio Vem na disputa Pediu uma falta ali Conseguiu se virar Muito bem o Anderson Aí o Regis Passa no meio Teve um desvio Posição É legal Tenta o passe mais à frente Briga ainda pela bola A equipe Da Roma Pede mais atrás O Lobo Prefere deixar com o Pedretti Pé direito na bola Prefere o passe no meio Aí o Anderson Do lado esquerdo De novo Pedretti Pé direito Ele tentou O levantamento A bola fica nas mãos Do Garça Aí o Fernando Tenta o passe mais à frente Com o Rogério Falta outra marcada E o que se movimenta O Rogério Canavés É uma coisa fantástica Também Ele cai pelos dois lados Do campo Chama o jogo Para si E não é à toa Que é o artilheiro Da competição E Anderson E a Roma vai ter mais uma oportunidade De jogar a bola Lá dentro da área Para a movimentação ofensiva Pelo lado direito Marquinhos Encosta ali junto com ele O Rei Marquinhos Prefere jogar lá dentro da área Segunda trave A bola alta Alta demais Acabou Passando por todo mundo Saiu pela linha lateral Jogando aqui pelo lado direito A equipe do Real Madrid Tenta carregar para o campo de ataque Levantamento vem lá dentro da área Saiu do gol Tuquinha Para ficar com ela Bateu para o alto ali o Fernando Aí o Edivaldo Difícil o passo do Baroninho Mesmo assim ele conseguiu o domínio Aí de novo o Baroninho Com o pirulito Pelo lado esquerdo Pé esquerdo Levantamento Vem a bola Vai direto Por cima do gol Do Tuquinha Só tiro de meta Que favorece a equipe da Roma Reinaldo Leiva Nós vamos chegar na marca De 17 minutos E a Roma vai vencendo Mas vai tomando pressão É o jogo está perigoso Para a equipe da Roma O Real Madrid aumentou Sua produção Marca também a saída de bola Da equipe da Roma Que apesar do bom toque de bola Encontra alguma dificuldade O Sampaio Vem fazendo uma bela segunda etapa O Camata também Um jogador sempre presente E a Roma está com problema Na marcação no meio O Real Madrid tem muito espaço Nessa segunda etapa A Roma talvez por cansaço Não consegue mais exercer A mesma marcação firme Que fez no primeiro tempo Não é à toa Que ela tem a melhor defesa A defesa menos vazada Da competição Está tentando carregar o Camata Para a campo de ataque Falta em cima dele Eram três jogadores Em cima do Camata O Edivaldo Ia tentar cobrar rapidinho Maurício falou que não Quem vem para a bola É o Valdeci Todo mundo do Real Madrid Lá dentro da área Todo mundo na linha Na grande área São apenas dois jogadores Na barreira Está autorizado O Valdeci Pé direito Cruzamento Vem subiu Teve um desvio Está valendo tudo isso Saiu do Goutukinha Deu um soco na bola No chão Tranquiliza Aí o Anderson Faz a abertura de bola Pedretti Se complicou Na saída de bola A equipe do Real Madrid A equipe da Roma Real Madrid Conseguiu apertar A saída de bola O levantamento vem Lá na segunda trave A bola vai passando Para todo mundo E o Lobo Deixa a bola sair Pela linha de fundo O Reinaldo Sampaio É aquele jogador Que você pedia De aproximação Do Camata Exatamente No primeiro tempo Ele não conseguiu fazer isso Porque ele tinha Mais obrigações Também de marcação No meio de campo Mas no segundo não Ele partiu mais para frente Fez tabelas Até com o Camata Chamou o jogo para si Na individualidade Por isso também O Real Madrid Cresceu nessa segunda etapa Nós vamos chegar na marca De 18 minutos e meio Do segundo tempo Enquanto tudo indefinido Na final Categoria Master Série A Torneio Pé na Bola 2015 Conseguiu ganhar o Lobo E ainda descolou Um arremesso lateral Que favorece a equipe Da Roma Pelo lado direito Direto para fora Mais um arremesso A reposição de bola Da equipe da Roma Com o Fernando Aí o Camata Faz o passo de cabeça Com o Sampaio Devolveu na frente Tentou a inversão De jogo Aí saiu do gol O Tuquinha Para fazer a defesa Despaixa a bola Para o campo de ataque Faz a parede ali O Rogério Consegue ganhar no corpo Faz o giro Para cima da marcação Cabe até o chute Pé direito Ele bateu para o gol O Garça Em dois tempos Consegue fazer a defesa Despaixa a bola Para o campo de ataque A equipe do Real Madrid Saiu do gol Tuquinha O Sampaio Tentava chegar ali Para botar uma pressão No Tuquinha Tuquinha foi bem No lance Apertou a saída de bola A equipe do Real Madrid E o Pedretti Descomplicou Na saída de bola Para a reposição de bola A equipe do Real Madrid Levantamento vem A bola passou Para todo mundo Gol Do Real Madrid Baroninho Camisa número 31 No cruzamento Vindo da direita Dominou o alemão Teve espaço Teve liberdade A zaga da Roma Falhou na marcação O Baroninho Estava atento Na segunda trave Tocou de cabeça Para o fundo da rede Na marca de 20 minutos Do segundo tempo Agora um para a equipe Um para a equipe do Real Madrid Reinaldo Leiva Era questão de tempo Era questão de tempo Para sair desse gol Do Real Madrid A equipe teve umas quatro chances Para fazer o gol A bola passou muito perto E a pressão resultou Nesse segundo empate Mais uma vez Pelo setor direito De ataque do Real Madrid Que é o melhor setor Que a equipe tem Hoje Na partida de hoje O Camata Fez a parede Tocou aqui para o alemão Que cruzou Certinho Para o Baroninho Que estava meio sumido No jogo E apareceu na hora certa O jogador que tem A sua função tática Importante Mas não é um destaque No final do time Apareceu como um raio Ali no meio da defesa Para fazer o desvio E empatar o jogo A equipe da Roma Tem que sair agora De novo Porque esse segundo tempo Ficou totalmente acuada Não conseguiu mais Organizar a sua jogada A partir do meio de campo Aceitou a pressão Do seu adversário Agora vai ter que retomar O ritmo que tinha No começo do jogo E só um dado histórico O Baroninho Também é um nome Num ex-ponta esquerda Que jogou no Palmeiras Jogou no Flamengo Passou aqui como treinador Pelo Esporte Clube Santo André Na base E o Baroninho Que é gênero do Christian Jogador do Corinthians Foi um jogador importante O Baroninho No final da década de 70 E na década de 80 Fala aberta aqui Pelo lado esquerdo O Rogério domina Puxa por dentro Encostou o alemão Já fez o corte Pela linha lateral E o Anderson Só para deixar claro Não é este Baroninho O Baroninho Que eu me referi É o Baroninho Que jogou Profissionalmente Esse deve ser inspirado Provavelmente Nesse jogador Que como eu disse Só retificando Falei que ele é Gênero do Christian Ele é sogro do Christian Do Corinthians Que você tanto gosta Anderson Tem uma falta Para ser cobrada A equipe da Roma Pelo lado esquerdo Marca de 22 Vamos chegar Na 23 minutos Vamos nos encaminhando Para a reta final de jogo Tem uma falta Pela ponta esquerda De ataque A equipe da Roma Se movimenta Aqui para o campo de ataque Vem o Marquinhos Sempre ele Pé direito O levantamento Vem fechado A bola sobrou Na entrada da área Furou Vem o Anderson De pé direito A bola ficou na zaga E de novo o Baroninho Aí o Fernando Pegou pesado Cartão amarelo Para a camisa 17 Da equipe Da Roma Mais um cartão amarelo Quinto cartão amarelo Do jogo Fala aberta Aqui do lado esquerdo Buraco Buraco ali no meio Campo da equipe Da Roma Vem avançando Do jeito que quis O Pirulito Marquinhos Maurício Acaba pegando a falta Essa altura do jogo Reinaldo Com o jogo empatado Acho que está mais propício Para quem levar o título Num tempo normal Está muito equilibrado A tendência de pênaltis É grande Mas nesse momento Eu sinto o Real Madrid Um pouco mais ligado No jogo Com uma disposição Um pouquinho maior Do que o Roma Pode ser Que daí sai o vencedor Passa e vem aqui A frente Rogério domina Pelo lado esquerdo Faro na frente Da marcação Tentou O passe na entrada Da área Chegou bem ali Para fazer o corte A zaga Aí o Camata Jogou na frente Subiu A bandeira Posição de impedimento Marcada Pela Adriana E estava muito A frente o Baraninho Ele ainda tentou voltar Mas não deu tempo 24 e meio Segundo tempo Está 1 a 1 Primeiro tempo O Regis Marcou para a equipe Da Roma Segundo tempo O Baraninho Marcou para a equipe Do Real Madrid Real que tem a posse de bola Aqui no campo defensivo Voltou de bola Aqui do lado direito Tenta carregar Para o campo de ataque O Alemão Perdeu a bola Para o Pedretti Aí o Anderson No meio De primeira Ele tentou soltar Mais a frente O Rei O passe do Rei Não foi legal Pirulito Mais atrás Com o Valdeci Botamento ali Pelo lado esquerdo É o Edvaldo Pode até inverter O jogo se quiser Ele preferiu Com o Sampaio Mais curtinho Faz um 2 Sai na tabela Deixa mais atrás 25 e meio Aí o Valdeci Tenta encaixar A marcação Agora a equipe da Roma Se fecha Quase o time inteiro Atrás da linha Do meio campo Tentativa de passe Aqui pelo lado direito O Baraninho vai tentar Mas Saiu com muita força Ou saindo direto Pela linha lateral Vamos chegar na marca De 26 minutos No segundo tempo São os últimos 10 minutos de jogo Aí o Marquinhos Girou Para cima da marcação Chegou bem ali O Sandro Para fazer o corte Bate pela linha lateral Para a reposição De bola A equipe da Roma Passa no meio Anderson Com o Rogério Boa inversão De jogo do Rogério Sabola Não era Não era para o Marcos Sabola era para quem chegava Era para o Rey Marcos que entrou Está jogando ali No meio campo Da equipe Da Roma O Edivaldo Tenta se livrar Da marcação Tenta carregar Para o campo de ataque Chegou rachando Tudo ali O Beto Voltou lá Para o campo de ataque A bola acabou saindo Direto pela linha de fundo Um a um jogo Com esse resultado Nós teremos pênaltis Claro que ainda Falta muito tempo Mas com esse resultado Nós teremos pênaltis Direto Sem prorrogação Garci saiu jogando Do lado direito Aí o Alemão Baixa a bola Para o campo de ataque Camata Tentou fazer a parede Tentou domínio no peito Maurício já pegou a falta Um chicão Para a bola Sampaio Pé de bola aberta Aqui pelo lado direito Ele olha Lá para dentro Da área Levantamento Que vem Lá na segunda Trava Subiu Tocou de cabeça O Regis Aí o árbitro Está pegando a falta Que favorece a equipe da Roma O Edivaldo Está caído ali no chão Subiu praticamente Em cima dele o Beto E reclamou demais Reinaldo É o Beto subiu Atropelou o Edivaldo Eu não sei por que tanta reclamação Foi uma falta Claríssima O árbitro estava muito bem colocado No lance O jogador tem que parar com essa mania De fazer falta E ficar reclamando Porque nesse lance Não tem argumentos O Beto pela falta que fez E é uma falta frontal Ao gol do Tuquinha O Edivaldo já está ajeitando a bola Para Bater a falta O Chicão está ali junto com ele O Valdeci também São três jogadores na barreira Aliás Três jogadores na bola Na barreira tem um monte de gente Ali da equipe da Roma E do Real Madrid também Só da Roma são seis Passou da bola o Chico Pé esquerdo O Edivaldo bateu A bola subiu demais O Chico e a barreira Estavam muito próximos ali da bola O Edivaldo acabou exagerando Na força Bateu Por cima da meta do Tuquinha Regis marcou no primeiro tempo No segundo tempo Empatou para a equipe do Real Madrid O Baroninho Enfantamento Para o lado esquerdo Aí o Rogério Dando muito trabalho Para a defesa do Real Madrid Foi puxado Falta em cima dele Mais uma vez O Maurício tentou dar vantagem O Rogério não seguiu com a bola E voltou atrás E deu a falta Pelo lado Esquerdo De ataque Vem o Marquinhos Ele já bateu Ele já bateu duas direto O Garça conseguiu fazer duas defesas Dessa vez o ângulo pode ser melhor para o Marquinhos O Garça já está atento ali no meio da meta Está autorizado o camisa 10 da equipe da Roma Pé direito ele Fez o levantamento Gol Gol Da Roma Rogério Camisa número 33 Faz coraçãozinho Beijo a aliança E desempata o jogo para a equipe da Roma Na marca de 30 minutos do segundo tempo A Roma Está na frente Dois para a equipe da Roma Um para a equipe do Real Madrid No finalzinho do jogo Reinaldo Leiva Vamos só ver essa chegada aí Mas tentou o domínio no braço do Chicão Comenta aí Reinaldo Apareceu o craque Apareceu o artilheiro Rogério Canavesi Com este gol 44 na competição Estava no lugar certo Posicionado Para o gol A equipe do Real Madrid Falhou Deixou o Rogério sem marcação Livre, livre Ele teve apenas o trabalho de escorar para o gol Nem precisou subir Tanto assim para fazer Dois a um para a equipe da Roma No finalzinho do jogo A Roma que sofreu uma pressão incrível Nesse segundo tempo No final Num lance de bola Bola parada E de oportunismo Do seu atacante Consegue dois a um E agora o Real vai ter que se soltar Agora não tem mais tática Tem que ir na base da superação Se lançar completamente ao ataque Para tentar o gol Nesses minutos finais aqui Jogar a bola na área Para tentar o Camata de cabeça aí Para a reposição de bola A equipe da Roma Finalzinho de jogo Vai ser bom aqui no campo macário A dois a um para a equipe da Roma Aperta a saída de bola Consegue ganhar A equipe do Real Madrid Bom lançamento Sampaio na frente Aí perdeu no corpo Para o Regis E aquele famoso Bater na massa Não aguentou aí O Sampaio É o Sampaio é mais franzino Do que o Regis Foi com ombro De ombro vale O Rogério Jogou de zagueira Edivaldo Fez o lançamento Pelo alto Baroninho Teve um toque de cabeça Tem um desvio Escanteio Escanteio Que favorece a equipe do Real Madrid Pressão da equipe do Real No finalzinho do jogo Trinta e dois minutos Trinta e dois minutos Mais um escanteio Mais um escanteio Que pressão da equipe do Real Madrid Finalzinho de jogo Vem o Baroninho Pela terceira vez Pelo lado esquerdo Autorizado Pé direito Marca do pênalti Subiu Dessa vez conseguiu Desviar bem E afastar O Beto Aí o Alemão Rogério domina Deixa mais atrás Bola perigosa Do Rogério Pedretti Foi inteligente Jogou a bola em cima Do Alemão Ela acabou saindo Pela linha de fundo Que pressão do Real Madrid Nesses escanteios Agora aí Olha a equipe da Roma Se safou por muito pouco Uma jogada bonita A bola na trave Ficou pererecando ali Quase o gol de empate Do Real Madrid Um jogaço Um jogo Digno de uma grande decisão E qualquer uma das equipes Que tivesse ganho hoje Ficaria muito bem colocado No primeiro tempo A Roma um pouco melhor No segundo O Real melhor Mas Mesmo assim A Roma foi mais eficiente Aproveitou melhor As chances que teve O Real Madrid Contou com falhas Na finalização E um pouco de azar também Anderson Bateu o cabeça A zaga da equipe da Roma O Pirulito Deixou com o Chicão Aí o Alemão Domina aqui do lado direito Cabe o cruzamento Tomou distância Mediu Tentou encarar a marcação Chegou bem ali A zaga da equipe da Roma Fica caído no chão Pedrete Caiu E fica caído Camisa 5 Camisa 5 da equipe da Roma O Alemão está ali Deixando a bola no chão Para fazer a cobrança 34 minutos Com certeza nós teremos Acréscimos E não dá para Cravar a Roma Como campeã De maneira nenhuma O Real Madrid é valente É um bom time E pode complicar Nesse finalzinho Vai sendo atendido O Pedrete O Maurício sinaliza São 4 minutos De acréscimo Somos até 39 Nessa segunda etapa É uma falta Que favorece o Real Madrid Está todo mundo Da Roma ali dentro da área Sem nenhum exagero Está todo mundo Levantamento Vem para dentro da área Subiu Afastou o Regis A bola ainda sobrou Ficou em cima Na marcação Do Fernando Todo mundo Menos o Pedrete Obviamente que está Aqui do lado de fora Pressão da equipe do Real Levantamento vem Conseguiu afastar bem O Rei E vem de contra-ataque A equipe do Real Madrid Marquinhos Ele bate bem na bola Pé direito Marquinhos Sequei bonito Marquinhos O Marquinhos saiu Na cara do gol E tinha livre Do lado dele O Lobo Pegou muito mal Na bola o Marquinhos Foi um pouco Displicente Marquinhos Era lance Para definir Olha aí E lá vem o Camata Pelo lado direito Puxou Vem o Raul No lance Ainda o Camata São três jogadores Em cima dele Melhor para o Raul Completando Afastando De qualquer forma O Beto Levantamento Vem para dentro Da área Camata Tocou de cabeça A bola vai para fora Tiro de meta Que favorece A equipe da Roma E muita reclamação Do Camata Ele reclama Que foi puxado Quando subiu Para cabecear Daqui Acredito que não foi Foi um lance normal Ele subiu junto Com o zagueiro E acabou caindo É óbvio Que vai para o finalzinho O jogo Ele está tentando Cavar um pênalti Não caiu Nesse Poderia ter sido Até expulso Porque além de tentar Cavar Ainda reclamou Assentuosamente Com a arbitragem Ele já tem O cartão amarelo Fica caído Ali dentro da área Parece ser o Raul Vai sendo atendido Ali pela Equipe médica Da equipe Equipe médica Do clube atlético Aramaçã Vai levantando O Raul O Raul que já tinha Saído machucado Nesse segundo tempo Mesmo E aí vai ter que sair Dessa vez Não vai dar Para o Raul Que acabou se chocando Ali Com o Camata Raul vai saindo Ali pela linha De fundo Substituição Já feita E o Maurício Deu mais um minuto De acréscimo Nós vamos Até os 40 O Regis Despacha Para o campo de ataque Vai sobrando Com o Garça A direita Ele despacha A bola Para o campo de ataque Subiu Trocou de cabeça O Fernando Sobra com o Marquinhos Perdeu A bola Para o Chicão Carrega Para o campo de ataque Pelo lado esquerdo Aí o Sandro Inverte o jogo Coloca com o Alemão Abriu Ele levanta lá dentro Tuquinha Para ficar com ela Não deu rebote Ficou com ela E nós vamos nos encaminhando Para o final do jogo Reinaldo Leiva Um jogão Digno de uma final A Roma ganha Pela eficiência Porque concluiu Melhor a gol Real Madrid Principalmente na segunda etapa Exerceu uma pressão Fortíssima Superou essa defesa Que era a menos vazada Continuou sendo a menos vazada De toda a competição Faltou finalizar melhor Faltou talvez No primeiro tempo Ter uma aproximação Dos seus atacantes Mas valeu Para a grande decisão E o Real Madrid Uma equipe Que fica com a segunda colocação Por enquanto Mas é uma equipe Que lutou o tempo todo E fez uma belíssima campanha Também ao longo da competição Roma Melhores números em tudo Melhor campanha Melhor ataque Melhor defesa E vai ficando justamente Com esse título Vem para a reposição de bola A equipe da Roma Cobrança do arremesso lateral Vai terminar o jogo Uma falta Para a equipe da Roma Lá pela ponta direita Pertinho da bandeira De escanteio É o que a Roma queria Para segurar Para prender Nesse final de jogo O cartão amarelo ali No meio do bolo Não sei se foi Para o Sandro Ou se foi Para o Edivaldo Mas a Roma tem Uma falta Para ser cobrada Ali pelo lado direito Marquinhos Marquinhos Vem ali para a cobrança Um momento que seria Para segurar essa bola Ninguém encosta ali Com Marquinhos Para ele sair jogando curto 2x1 vai vencendo A equipe da Roma Autorizado Marquinhos Ele bateu lá Para dentro da área A bola ainda sobrou Vem o rei de pé direito A bola ficou no Valdeci Ainda tem sobra O toque de cabeça Garça A bola vai entrando Gol Da Roma Mais arbitragem Está pegando a posição De impedimento E o Garça Olha que o Garça Está bravo Arbitragem Pegou a posição De impedimento E o Garça Deu um susto No pessoal do Real Madrid Olha Duvidoso Esse impedimento O Garça Falhou E ele reclama Muito também Falou Desticulou Bateu asas Fez de tudo O Garça ali Merecia talvez Até mais um cartãozinho E aí Está expulso Justamente O Camata Reinaldo Pois é O Camata Falou demais Reclamou muito E aí Perdeu a cabeça E foi embora O juiz está se complicando Está dando mais acréscimo Já podia ter terminado Não precisava tanto acréscimo Também Equipe do Real Madrid Que descontou Com o Baroninho Vamos à campa Então com as entrevistas Com os destaques Do jogo Melhor campanha Melhor ataque Melhor defesa Você é artilheiro Da competição Uma campanha Impecável da Roma E uma final Bastante difícil Bastante difícil O time deles É bom Muita qualidade Valorizou demais A nossa vitória Tenho que só agradecer O time deles Que tem grandes amigos ali Agora sobre o time do Roma Meu É só quem está aqui Para jogar mesmo O time parceiro Do primeiro semestre Campeão Viemos de uma batalha Para catar jogador Reunimos um time bem forte E meu Sensacional esse time Foi só de amigos E artilharia Vice artilheiro Marquinho Melhor goleiro Como você disse Meu Tudo Melhor É Meu Time sensacional Sem muitas expulsões Acho que se tivermos Uma ou duas expulsões No campeonato inteiro Então É um time muito disciplinado Muito bom de se jogar E eu tenho que agradecer Meu Imensamente a eles Que participaram Por me fazer de artilheiro Minha família Minha esposa Nancy Fernanda Minha filha Meu Muito emocionado Muito bom Ser campeão Mais uma vez Demais Coração Terem palavras Mais para agradecer Esquerda Real Madrid Foi valente Igualou o jogo Mas aí nos detalhes Na falta de precisão Da finalização Acabou perdendo o título Foi um erro nosso Ali no fundo Acho que era uma bola Que o cara Que o Jair estava de costa Para o gol Acabamos fazendo a falta E tomando o gol Mas o nosso time Foi valente Brigou bastante Acho que merecemos Até um resultado melhor Valeu Muito obrigado Pela sua companhia Nós vamos ficando por aqui Aqui deu Roma Campeã Da categoria Master Série A 2x1 Proxima do Real Madrid Até uma próxima TV Aramação A TV que já nasceu Campeã A TV que já nasceu A TV que já nasceu A TV que já nasceu